Boa tarde! Boa tarde! Já está atendido? O pastel de nata ainda! Por favor! Era o pastel de nata queimadinho ou mais branquinho? Queimadinho, sim! O pastel de nata queimadinho que depois vou levar lá, não é? Sim! Teia! 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 ... E a给a! Era o queimado a pêcheza! Odileям! Ode atrevem! No! Siapta! Odex... Eu já ganhei! Meu, meu! Doceiro dwarjado pra mim... Queimado a sua escara. Ann had, vai devolver o chão. Cosiga o chão... Odex Obrigada. Obrigada. Obrigada.